O governo lançou uma campanha para identificar e combater as notícias falsas. O assunto ganha mais importância quando se disseminam fake news sobre a vacinação contra a covid-19, que ontem registrou a marca de 700 mil mortes no país. Foi em março de 2020 que o Brasil notificou as primeiras mortes em decorrência da covid-19. Agora, três anos depois, a contagem do Ministério da Saúde chegou à triste marca de 700 mil pessoas que perderam a luta contra o vírus. O que freou a progressão deste número foi a vacinação em massa que começou em 2021. Agora, desde o mês de fevereiro, idosos e pessoas com problemas graves de saúde podem e devem tomar as doses da vacina bivalente. O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação e está combatendo a disseminação de notícias falsas, como dizer que as doses bivalentes causam inflamação no coração ou morte. Nada disso. As vacinas são aprovadas pela Anvisa e pela Organização Mundial de Saúde. As reações ao imunizante, quando ocorrem, são sem gravidade. As informações disseminadas em redes sociais podem até ser falsas. Mas elas assustam realmente as pessoas e fazem com que muita gente deixe de ir aos postos de saúde. Por isso, o governo lançou a campanha Quem Espalha Fake News, Espalha Destruição. Informe-se, a vacina contra a covid é segura e é a melhor forma de se prevenir contra a doença. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.